Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à décima sessão ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Valdi Augusto Rodrigues. Presente. Temos 12 vereadores presentes e o Caio, por motivo de saúde, não pôde estar na sessão. Convido o nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira para a leitura de um trecho da Bíblia. Filho meu, aguardais os mandamentos, teu pai, e não esquecer da lei da tua mãe. Pendura o meu teu pescoço e escreva o ítimo dos seus corações, pois será vida para quem acha e saúde para quem de todos, seu corpo, sobre tudo o que deve. Guardai, guardai teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda, guardai, guardai, guardi. Guarda, guarda, guarda. Coloco em votação a ata da nona sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 100 de 2022, procedência Santa Casa de Misericórdia de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade, senhora Dilson Castanho, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestação, prestações março de 2022. Subvenção 001, número 2019. Contra atualização 002, 2019. Subvenção maternidade, número 003, 2019. Tomografia número 002, 2020. Tomografia 002, 2020. 13 de 8 de 2022. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Assinado, Neisa Elizabeth Tomás Financeiro. Processo 7.866 de 2022. Procedência, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Projeto de decreto legislativo, número 6 de 2022. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor José Olimpio Silveira Moraes. Projeto de decreto legislativo, número 6, 2022. Autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor José Olimpio Silveira Moraes. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor José Olimpio Silveira Moraes pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Biografia do homenageado em anexo. Justificativa. O senhor José Olimpio nasceu em 11 de dezembro de 1956 na cidade de Itu, casado com a senhora Elisabeth Moraes e é pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus e deputado federal. O senhor José Olimpio tem sido um grande parceiro da nossa cidade em seu mandato como deputado federal. Enviou cerca de 3 milhões em verbas que foram investidos na compra de remédios e infraestrutura dos postos de saúde do município, sempre prezando pelo bem-estar do povo piedadense. Diante do exposto, nada mais justo homenageá-lo pelos relevantes serviços prestados ao nosso município de piedade. E, nesse sentido, peço apoio aos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2022. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Currículo do missionário José Olimpio. José Olimpio nasceu em 11 de dezembro de 1956, pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, casado com Elisabeth Moraes, pai de dois filhos, Rodrigo Moraes e José Olimpio Moraes Jr., empresário e bacharel em Direito, tem uma carreira política bem-sucedida e reconhecida por sua atuação em prol do social e da classe menos favorecida, de onde também veio. A forma atuante de agir politicamente torna José Olimpio, a cada mandato, um dos políticos mais conhecidos do país. Mas sua história de vida não começou do alto. Nascido na cidade de Itu, passou a maior parte da sua infância e adolescência num bairro humilde, conhecido à época por Pirapitingui, que depois de um processo de urbanização, iniciado pelo próprio José Olimpio, passou a se chamar Cidade Nova, nome este dado pelo projeto apresentado por ele enquanto vereador daquela cidade. Conforme foi crescendo junto aos quatro irmãos, foi se aperfeiçoando profissionalmente. Dividia seu tempo entre os estudos e o trabalho, inicialmente vendendo doces para ajudar o sustento da família. Tempos depois, já moço, tornou-se taxista. Em seguida, ingressou ao ramo comercial, quando montou um armazém com seus irmãos. Nessa mesma época, as inúmeras histórias de vida e necessidade que eram contadas no balcão do armazém da família Moraes, chamavam a atenção do jovem comerciante José Olimpio, que passava dias pensando em uma forma de aliviar o sofrimento daquelas pessoas. Foi então que começou o sonho de entrar para a política e escrever uma história pública, íntegra e dedicada aos mais humildes. O sonho não demorou a se realizar. Já em 1982, José Olimpio passou a ocupar seu tempo entre o comércio e a política local, quando foi eleito pela primeira vez. Sua atuação como vereador foi na luta dos direitos sociais, que se destacou perante os ituanos. Como prova de competência e lealdade perante os ituanos, José Olimpio ainda foi reeleito mais duas vezes vereador daquele município. Depois de três mandatos, mandatos de muito trabalho e sucesso na cidade de Itu, o nome José Olimpio, seus projetos e sua atuação começam a se espalhar pelo Estado até chegar à capital paulista. Foi então que o vendedor de doces, que se tornou vereador, teve a feliz surpresa de ser convidado pelo prefeito de São Paulo para assumir o cargo de subprefeito da região de Guaianazes, zona leste da capital. Frente à nova função, José Olimpio provou mais uma vez ser um político diferente, que investe em benfeitorias sociais, visando melhorar as vidas das pessoas indistintamente. Assim, até hoje, moradores daquela região demonstram gratidão sempre que recebem sua visita. O período de 1997 a 1998 marcou mais uma vez a experiência e o reconhecimento da gestão José Olimpio na subprefeitura de São Paulo. Em 1999, assume o primeiro mandato de vereador e logo em seguida, devido à sua atuação, a população paulistana foi reconduzido ao segundo mandato como vereador da capital. E em 2000, com mais de 30 mil votos, seu trabalho foi destacado mais uma vez e seu nome é aprovado para dar continuidade à vereança, perante a maior Câmara de Leis da América Latina. Depois de uma pausa para dedicação à família, o desejo de voltar a realizar ainda mais para o povo de São Paulo volta a acender, em José Olimpio, a chama da política. Em 2008, a população o abraça mais uma vez, ou elegendo com milhares de votos para vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Em 2010, foi eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo com 160.813 votos, oriundos de 626 municípios. Em 2011, José Olimpio deu início ao mandato como deputado federal por São Paulo, ampliando seus compromissos sociais em prol dos mais necessitados em ações como casamento comunitário, parcelamento de multas de trânsito, instalação de câmaras em maternidades públicas para evitar troca e sequestro de bebês, entre outros de sua iniciativa, quando ainda exercia os mandatos de vereador. Em 2014, foi reeleito como deputado federal, onde continuou em defesa da família e das causas sociais, como, por exemplo, temos a lei de sua autoria aprovada pelo Congresso, que fez justiça para os taxistas que, ao se aposentarem, têm o direito de repassar o exercício da profissão a um familiar. Em 2018, participa da eleição e, com mais de 83 mil votos, fica suplente da cadeira de deputado federal. Já em 2020, disputa a eleição em São Paulo a vereador e assume a cadeira em 2021, com mais de 27 mil votos. Esse é um resumo da história de um homem que, durante sua vida, busca a orientação de Deus a fim de exercer a política, fazendo o bem ao próximo, respondendo com retidão e honestidade a confiança que o povo a oito mandatos lhe confia. O ofício está à disposição dos nobres pares na Secretaria da Câmara. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. requerimento número 38 de 2022. voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Celeste de Oliveira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Celeste de Oliveira, com 81 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. fato ocorrido no dia 11 de 4 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Golim da Silva, 12 de abril de 2022. Assina, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. O voto de pesar será enviado à família enlutada. Requerimento número 39 de 2022. Solicita informações sobre a locação de imóveis realizados pela administração municipal. Senhor presidente, Requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que nos encaminhe e cópia na íntegra de todos os procedimentos de locação de imóveis. O município procedeu inúmeras locações de imóveis no exercício de 2021. O aumento expressivo de locações trouxe o aumento de despesas aos cofres públicos, municipais, digo, fazendo-se necessário acompanhamento e fiscalização das despesas decorrentes das referidas contratações. Sendo assim, solicito a cópia dos documentos relacionados a seguir. 1. Relação, constando todos os procedimentos de locação, sendo nome do proprietário e do administrador do contrato, se houver valor mensal e anual, vigência contratual, início e término, e a destinação dada ao imóvel pela municipalidade. 2. Cópia dos processos de locação de imóvel realizadas de 2 de janeiro de 2021 até a presente data. 3. Cópia de todos os termos aditivos dos contratos de locação realizados de 2 de janeiro de 2021 até a presente data, referente à prorrogação do prazo de vigência contratual e ou de alteração do valor da locação. 4. Abitse e Alvará do Corpo de Bombeiros Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa Apresento a matéria em cumprimento à função fiscalizadora do mandato e o cumprimento da legislação municipal vigente. Plenário Vereador Roberto Olinda Silva 12 de março de 2022 Vereador Nelson Prestes de Oliveira PSDB Em discussão, o requerimento excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população aqui presente e quem nos acompanha através da rede social. Primeiramente, eu quero parabenizar o nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira e dizer que sou totalmente favorável a esse requerimento. Cabe a mim aqui salientar uma das situações que também foi minha preocupação e eu procurei, eu acompanhei em relação a onde estava instalado o pátio no nosso município, que é no antigo prédio do PFC. Ele saiu dali do prédio do PFC e foi ali para uma casa da família ONU vizinho a congregação. O único que eu consegui acompanhar até agora, que está lá no site da prefeitura, ali eu tenho que parabenizar o prefeito, porque saiu de um aluguel de praticamente na ordem de oito mil reais por mês e reduziu para metade, só arredondando o número. Um local onde eu participei da inauguração, uma ótima estrutura, tudo a ver com a pasta que ocupa aquele prédio, mas eu acho muito oportuno. Esses aluguéis que vêm de outras gestões, hoje está havendo uma modificação, que é o caso da farmácia, que é o caso do espaço para as ambulâncias e tudo mais. E essa casa tem realmente que saber o que está acontecendo. O que eu pude acompanhar, que aquela situação, ele diminuiu em 50% praticamente o valor do aluguel. Mas eu acho muito oportuno esse requerimento e fica aqui, desde já, as minhas considerações favoráveis ao requerimento. Porque nós temos que trazer às claras, sim, o que está acontecendo. Eu sou do ramo imobiliário e eu posso dizer que nós vivemos um momento onde o aluguel, ao invés de aumentar, ele tem diminuído no mercado imobiliário. Por quê? Devido à pandemia, muitos comércios fecharam, muitas coisas aconteceram. Infelizmente, alguns comércios até foram à falência e outros diminuíram o seu lucro e o aluguel tem se reduzido. Embora está aumentando o dólar, está aumentando a gasolina, mas uma das coisas que tem diminuído de um modo geral é a questão da alocação imobiliária. Acho muito oportuno o requerimento e digo que sou favorável. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, vereadores. É que a gente fica numa situação terrível, porque você vendo as coisas acontecerem, as coisas acontecerem, e a gente não tem um esclarecimento de tudo o que está acontecendo. do jeito que eu dei uma passada naquele aluguel lá em Bá, lá na Gimendes. Meu Deus do céu, não tem nada lá dentro. Então assusta a gente isso daí. Eu acho que a Santa Casa, a farmácia, estava muito bem onde estava. Eu fui lá ver, agora não tem nada lá dentro. Por que que fizeram aquilo? Por que que tiraram de lá onde o pessoal não tem... Só chegar ali e pedir o remédio e coisa suficiente que dava para pôr tudo. Tinha lugar suficiente para pôr os remédios. E tiraram de lá, simplesmente tiraram e alugaram um galpão aí, que nem sei que preço que é, até por causa disso que eu fiz esse requerimento, para me saber. Saber o que que está acontecendo. A vigilância sanitária tirou de lá também, que não tem necessidade de tirar de lá. Tinha dois cômodos lá. Eu não sei o que que está acontecendo. Não sei o que que está acontecendo. E isso é a dúvida, surge a dúvida da gente. Eu acho que de todos os vereadores essa dúvida. E da população que vieram em cima, que vieram me cobrar. Vieram falar para mim o que que está acontecendo. Agora, eu acho que esse prédio que estava aqui em cima, também era muito grande. Você entendeu? Podia até, acho que eu, não sei, não entendo disso daí, o presidente sabe muito melhor do que eu, podia colocar, não alugar aquela casa, mas alugar junto lá com aquele galpão das gemendas, que lá dava suficiente para colocar, acho que todos lá. Pode ser que eu esteja enganado, não sei. Na minha, essa é a minha opinião. mas senhores vereadores podem ir até lá e verificar. Se tiver dúvida, pode questionar, não tem problema nenhum. Agora, o que eu acho, o que eu acho, que não, com a situação que está, situação que está, o nosso próprio município, o país, nessa situação, saindo de uma epidemia, dinheiro curto, todo mundo reclamando, sem dinheiro. Agora, parece que estão com vontade de jogar dinheiro fora, alugar quantas casas, tiver aí, e colocando, daqui a pouco, daqui a pouco, se abusar, vão, vão, querer mudar até a prefeitura daí. Permita uma parte, não, abro, eu acho muito oportuno esse requerimento, e há de se lembrar que um dos grandes investimentos que foi feito na gestão passada, é a questão do Torre Hotel. E nós reservamos dinheiro para uma situação lá, e isso, pelo visto, não vai acontecer, porque mudou-se os planos da ETEC. Ali seria um lugar que comportava tudo o que nós estamos falando. Teve um gasto, retomaram o início ali das obras novamente, mas isso a gente vê que não prosperou. E isso é muito preocupante, porque ali poderia acomodar todos esses segmentos que nós estamos falando. certinho, senhor presidente, porque na gestão passada eu acompanhei tudo aquela obra ali. Aquela obra foi sim com o plano de tirar tudo que é aluguel, porque só de aluguel já dava quase 50 mil por mês de aluguel. Então, aquela obra lá em cima era justamente para tirar todos os órgãos, até foi foi pessoa lá daquela casa que você faz lá um acerto de conta lá, como é que chama na docecó lá? Exatamente. Já tinham ter ido lá para preparar, para pegar as salas lá. De repente virou tudo aí. e então está nesse impasse aí, gente. Eu acho que nós não podemos ficar, nós temos que nós que somos aqui vereadores, temos que ter um escraecimento do que está acontecendo. Não pode deixar assim. Tiraram lá de cima da garagem os ônibus que também não estavam implicando ninguém lá, alugar aqui embaixo também das emendas. Também foi um absurdo que eu achei também um absurdo. então eu fui obrigado a fazer esse requerimento aí e eu espero que vocês votem a favorável a esse requerimento. Obrigado. A presidência agradece e continua em discussão. Senhor presidente, vereadora Dilson Castanho, mesa constituída, nobres pares, comunidade aqui presente, funcionários e os que nos ouvem pelas redes sociais. Quero aqui também dizer da importância desse requerimento, porque vemos, sim, aqui, lá e acolá, e acredito que seja algo para elucidar, para esclarecer. Mas, eu venho aqui até essa tribuna para dizer da importância que foi também acomodar melhor a nossa população. A farmácia, ela tinha filas e filas de espera fora do prédio. Então, a questão não era apenas ali guardar os remédios, era dar um lugar digno para aquelas pessoas que ali esperavam. Precisamos melhorar as nossas instalações? Precisamos. Aquela farmácia, aquele anexo à farmácia foi até construído na nossa gestão quando fiz de 2013 a 2016. Veio o recurso, nós aumentamos, nós melhoramos, mas a demanda foi aumentando. Vocês viram que muitas pessoas ficavam debaixo das tendas, dias de chuva e dias de sol. Quanto às ambulâncias, realmente, concordo, elas foram instaladas ali embaixo da loja da Gimenez e eu estive lá visitando quando ela foi instalada ali, a troca, a chegada, a recepção dos pacientes, estava muito no improviso. Eu estive ali e vi, sim, banheiros químicos enquanto construíam. Eu vi uma senhora precisando usar um banheiro e é muito desagradável um banheiro químico, mas aquela instalação já foi adaptada. Foi adaptada com banheiros e com sala de refeição, isto é, também para dar um ambiente próprio para quem vai fazer um tratamento e não ficar debaixo do sol como estava sendo lá no próprio ambulatório. Realmente, eu concordo com muitas mudanças. precisávamos, sim, diminuir o número de aluguéis e como eu disse, esse documento ele vem porque ele vai esclarecer. Quanto ao aluguel do PFC foi feito também na minha gestão, lembrando que ele teve várias finalidades. A instalação do PAT, biblioteca municipal e o espaço Avança São Paulo, eu não me lembro muito bem que tinha, mas foi um espaço realmente muito melhor para atender a população e também para poder guardar o arquivo municipal, que estavam sendo alugados vários apartamentos no prédio em frente à prefeitura para poder guardar o arquivo naquele único prédio e que era um prédio central, um prédio que tinha condições de abrigar esses três segmentos. Enfim, aí também lembrando do SEBRAE, nós tínhamos também instalação para o SEBRAE, então não eram três, quatro segmentos. Enfim, enquanto nós não temos aí realmente prédios próprios, a solução é fazer aluguel, porque muitos aluguéis eles são necessários, como foi para o cartório eleitoral, aluguel para o DETRAN, aluguel para as casas de acolhimento e para aqueles pacientes que adivinham dos hospitais psiquiátricos. Permite uma parte? Permito. Muito obrigado. muito bem lembrado, a finalidade do PFC, ela mudou do aluguel do prédio do antigo PFC, ela mudou muito no decorrer dos anos, inclusive a mudança de proprietário, inclusive a mudança de proprietário. E também há de se lembrar que a PAI, ela trabalhava ali junto ao é externato ou não? Educandário, perdão, junto ao Educandário. Esse aluguel foi acrescido ao município, por quê? Uma vez instituída a PAI, o município na ocasião alugou aquela casa junto à rodoviária, próxima à rodoviária. Então, são adaptações que todos os governos sofrem, mas é muito importante que esse documento vai esclarecer para nós a questão do uso do dinheiro público. Exatamente, eu acho importante, eu só estou justificando e colocando, porque quem já esteve do lado de lá sabe que existem muitos apelos, associações e precisam de espaços, porque a participação pública e o atendimento à nossa população em lugares dignos é de extrema importância. O senhor permite uma parte? Claro. Vereadora, é o seguinte, lá eu acompanhei muito, toda a vida inteira eu acompanhei aquela farmácia, nunca ninguém reclamou de espaço, reclamaram por falta de remédio, como estão reclamando agora, ninguém reclamou de espaço, nunca teve um que falou, nossa, estou de pé para pegar remédio, nossa, ninguém reclamou e ninguém vai reclamar, estão reclamando de falta de remédio, mas não para ficar fora. E outra coisa, a senhora foi prefeito, se a senhora achasse que é o problema agora, na vez que a senhora foi prefeito, a senhora já tinha, a senhora construiu aqui lá e devia ter feito mais grande, para que não tivesse problema, porque um aluguel, pagar um aluguel é um dinheiro sem volta, o aluguel é a coisa mais triste que tem, é você pagar, até pode ser até barato para quem recebe, mas é muito caro para quem paga os aluguel, então nós temos que, o prefeito tem que dar um jeito de diminuir quanto mais o aluguel, ou então, ou então, sei lá o que acontece, mas não pode, isso daí está, eu concordo, que tem que arrumar lugar, quanto mais lugar melhor para a população, mas eu não concordo com isso que, negócio da farmácia, eu não concordo, porque eu vi aqui lá, vazio, fiquei triste quando eu vi aqui lá tudo, só parei de lá, então, eu não concordo. não, eu agradeço a sua participação e acima de tudo, nós concordamos, o meu voto também é favorável a esse requerimento, esclarecimentos, acima de tudo, eu agradeço aqui ao espaço e muito obrigada. a presidência que agradece e o requerimento continua em discussão. senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanha através das redes sociais, gostaria de dizer que também sou favorável ao requerimento, muito importuno, existe a questão do aluguel, o valor, como o Nobre disse, é um dinheiro que vai e não tem volta, o custo é alto, isso é um fato, a ideia do presidente a respeito do Torre Hotel também, seria uma excelente ideia, mas enfim, a gente já sabe que não é isso hoje mais que vai acontecer. Agora, a gente precisa ser justo, a gente precisa deixar claro aqui que melhorias nesses setores citados estão havendo e muito. A farmácia, como o Nobre disse, se não reclamaram para o Nobre, para mim reclamaram inúmeras vezes. Isso, o Facebook está aí, inúmeras reclamações, principalmente nos primeiros dias do mês, que é quando se entrega o alto custo. Falta medicação? Falta medicação, mas o espaço era horrível, dia de chuva era horrível, todo mundo acumulado em cima do outro. Então, houve de fato uma grande melhora em relação à farmácia. Eu tenho certeza que todos aqueles que usam hoje esse espaço da farmácia só tem elogios. Claro, com exceção da falta de medicação, que já foi esclarecido por diversos órgãos a respeito medicação que vem do Estado e medicação que vem do município. Em relação ao espaço do ônibus aqui, também citado, é só conversar com os motoristas do ônibus. Eles não tinham um lugar para sentar, eles não tinham um lugar para se alimentar, eles chegavam em um determinado horário, eles tinham que ficar aguardando em qualquer lugar até o próximo horário. Hoje eles têm um lugar para ficar, para se alimentar, não é fato? Setor de ambulâncias também, o espaço que foi cedido. Você chegava no ambulatório para pedir uma ambulância, você não sabia qual setor, para onde se dirigia, tinha que ficar pedindo informação, informação. Hoje não, hoje você tem um setor determinado para isso. Então, você vai lá sabendo que é lá que você vai solicitar a ambulância. Então, assim, os espaços alugados, é importante que a gente saiba dos valores, é importante que a gente saiba dos proprietários, todos os custos, mas que é evidente melhor em todos esses setores, sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo espaço. a presidência que agradece e o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. desmundo. Espera. Seis queira e da vida jará mais em volta. ou em paz. Ou em paquina Ou em paz. Ou em paz. Ou em paz. Ou em paz. O requerimento está aprovado por unanimidade. O requerimento está aprovado por unanimidade. Presidente, requero à mesa ouvir do igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o senhor prefeito para que nos encaminhe as seguintes informações sobre a apuração da sindicância instaurada para apurar a responsabilidade pelos danos causados ao erário para conserto do veículo Jeep Compass, os danos causados e os respectivos valores. É fato notório que o Jeep Compass foi abastecido com combustível errado, ou seja, contrário à indicação do fabricante, e que teve que ser consertado, onerando os cofres públicos. Assim sendo, solicito que nos encaminhe as seguintes informações. 1. A sindicância foi concluída. A sindicância foi concluída. Quais providências foram tomadas pela administração? Por favor, encaminhar cópia do relatório final em envelope lacrado. 2. Relatório com os danos causados ao veículo pelo abastecimento com combustível divergente ao indicado pelo fabricante do veículo. 3. Se identificado o responsável, houve restituição aos cofres públicos e todos os valores pagos? Qual o montante? Encaminhar os comprovantes dos valores pagos à empresa que efetuou o conserto e os comprovantes do ressarcimento pelo responsável aos cofres municipais. 4. Informar se o veículo está sendo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. Apresento a matéria em cumprimento à função fiscalizadora do mandato e o cumprimento da legislação municipal vigente. Plenário, Roberto Rolim da Silva, 12 de março de 2022. Vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. O requerimento está em discussão. Excelentíssima mesa constituída e nobres pares, peço dispensa da formalidade, mas um requerimento muito importante. É até triste a gente ter que usar de uma sessão de câmara para discutir uma situação tão simples. Existe aí corresponsabilidade. Tanto de quem estava pilotando o veículo, quanto de quem abasteceu. É básico e comum. Todos os documentos de carro constam. Cor e combustível usado. Na dúvida, o mínimo de quem abastece ou de quem está conduzindo é consultar o documento do carro. A menos que ele seja frex. E o frex é do álcool para gasolina. Se for diesel, ou é o diesel comum ou é o S10. Então, é lamentável essa situação. E realmente, trouxe um grande prejuízo para o município e alguém tem que ser responsabilizado por isso. Fato, está certíssimo o nobre vereador a fazer o requerimento. Mas muito me entristece com tanta tecnologia nos dias de hoje e aconteceu uma situação dessa. E a gente tem que levar isso a plenário, levar isso a discussão, para apurar uma coisa básica. Eu não sou tão velho, mas eu sou criado num tempo em que o frentista cheirava a tampa do tanque do veículo. Para saber se era álcool ou gasolina. Muitas vezes eu vi isso. Hoje, com tanta tecnologia, um documento de veículo que tem ali, de forma expressa, qual é o combustível do veículo. E ninguém fez isso. Isso tem, sim, que ser apurado. E, para mim, existe corresponsabilidade. Tanto de quem era o motorista, quanto de quem abasteceu. E digo que sou favorável ao requerimento. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores. Eu também fiz esse requerimento. Esse requerimento é... Porque o que a gente fica sabendo... Que alguém tem que ser responsável. Ou o frentista do posto, ou o posto de gasolina onde abasteceu. Ou o próprio motorista. Porque, quando você encosta o seu carro num posto, geralmente, o dízio está... A bomba do dízio está separada num canto. E a gasolina está no... O gasolina e álcool está no outro lado. Então, o que que acontece? Houve uma irresponsabilidade de alguém. Só que, até agora, ninguém falou nada. Todo mundo ficou quieto. E me di... Me passaram pra mim... Que essa pessoa que estava com esse carro... Diz que até... Até... Puseram num cargo maior dentro da... Você entendeu? Então, tem que ir até essa pessoa... Ver quem foi o responsável... E... Cobrar. De que jeito ele vai pagar... Eu não sei. Mas que tem que pagar, tem. O povo não pode ficar respondendo pelo erro dos outros. De jeito nenhum. Eu acho que o município não tem que ficar... Ficar pagando dívida de pessoas irresponsáveis. Isso vai ter que apurar esse caso urgentemente... Que venha aqui... Se alguém até pedir que viesse lacrado... Essa resposta... Mas, logicamente, que é... Presidente, senhores vereadores... Vocês vão ficar sabendo... Da resposta... Para que a gente tome... As nossas providências cabides... Sobre essa situação... Obrigado. A presidência que agradece... Continua em discussão o requerimento. Pois não, Zé? Senhor presidente, mesa... Nobres vereadores... População presente... Boa noite a todos. Bom... Esse carro aí, se não me engano... É um carro Jeep, né? Que foi comprado na administração passada... Que era o do gabinete... Onde o atual gestor... Ele direcionou esse carro... Para atender os munícipes na área de saúde. Carro novo, né, vereador? Carro zero, praticamente, que chegou. E, olha... Ou seja bem... A falta de compromisso, vereador Alex. Eu, quando trabalhei na gestão... Na gestão do ex-prefeito Adil... E da ex-prefeita Maria Vicentina... A gente tem... Cada servidor... Onde nós trabalhamos... Na diretoria ou secretaria... A gente tem uma planilha. E, quando nós pegamos um veículo... Ao destino... Nós... Somos obrigados... Preencher... Saída... O carro... Que nós estamos dirigindo... Horário... E a volta. É impressionante... Essa pessoa... Não cuidar daquilo... Que é da população... Dele próprio e da população. Porque se eu faço... Algo no meu carro... Eu faço uma besteira... E eu sofro danos... É o meu dinheiro... Mas da população... É ser muito irresponsável. Então, tem que ser apurado... Vereador Nelson... Parabéns pelo requerimento... Tenho meu apoio... E não é assim que se faz... Não é assim que se gasta dinheiro público... Não é assim... Que fica destruindo o patrimônio público... Então, tem que ser apurado... Tenho meu voto... Tenho meu apoio... E parabéns pelo requerimento. Obrigado. A presidência agradece... E o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir... Coloco em votação. Então... Obrigado. Presidente, meu voto é sim. Muito obrigado. Requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 41 de 2022. Questiona-se se o horto florestal localizado na rua João Mário Secol está apto a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido a igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se questione o senhor prefeito se o horto florestal localizado na rua João Mário Secol está apto a receber denominação. Em caso afirmativo, favore enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar o horto florestal e homenagear o senhor José Secol. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de abril de 2022. Assinado, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não há nada. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 42 de 2022. Solicite informações sobre o desassoriamento de córregos conforme especifica. Senhor Presidente, considerando a existência das indicações número 200 de 2021 e 26 de 2022 de minha autoria, as quais respectivamente apontaram a necessidade do desassoriamento dos córregos do bairro Furnas e bairro dos Pires, requeiro à mesa, ouvido igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que nos encaminhe as seguintes informações de interesse público. Existe projeto da administração municipal para o desassoriamento de acordo com as normas ambientais vigentes das áreas especificadas? Em caso afirmativo, favor apontar o prazo para a realização dos serviços. Em caso negativo, favor justificar. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento a presente matéria, tendo em vista a urgente necessidade dos serviços apontados, uma vez que os cursos d'água estão assoriados, além de prejudicar o meio ambiente, podem gerar alagamentos e possíveis prejuízos aos munícipes locais. Plenário, vereador Roberto Bolim da Silva, 13 de abril de 2022. Vereador José Anésio Xavier Lemes, PP e vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Em discussão, o requerimento. Sr. Presidente, eu peço licença das formalidades. Eu venho nesse requerimento, já há muito tempo, eu venho bastante preocupado com a nossa situação hídrica. A gente vem acompanhando já, não é de agora, eu acho que é para mim que tenho mais de 50 anos, para mim que estou ali numa das bacias do Rio Pirapora, dos afurem do Rio Pirapora, e acompanhei, na minha juventude, as nascentes, as nascentes muito bem fluindo, os córregos, o Rio Pirapora, que tinha muito peixe, o Rio Pirapora, onde a gente conseguia estar ali, numa situação muito, assim, rica de água. E a gente vê a situação hoje que está acontecendo. Nós olhamos aí a transposição da sabeste para o Rio Sarapui, e já existe um estudo, o Rio do Turvo, o Rio do Peixe. Mais um estudo. A represa de Itupararanga, cada 10 anos, ela tinha uma cedia, a água não chegava no nível normal. Agora, 7 anos, aconteceu. E eu sempre estou ali na represa, ela não chegou no período de chuva, no nível que era para chegar, onde mesmo eu estava na represa de Itupararanga. Então, meus vereadores aqui, a população que nos acompanha, nossos funcionários aqui, é preocupante. Esse córrego dos Pira, onde aqui até o vereador Mauro reside próximo lá, e vem acompanhando também, a gente vem ali, sentindo o ronco do bugio ali, a situação está toda lagada. Agora, como é que vai ficando? Aí, fizemos esse requerimento, agradeço a vereadora Maria Vicentino, peço apoio aos nobres vereadores, e também o córrego do bairro da Furnas, que é um dos afluentes do Rio Iparapora também. Que na casa ali, vereador, do Lineu, que são os parentes ali, totalmente, quando chove, larga tudo. Chegava aí, quase perdeu uma bomba de irrigação, porque fica debaixo da água. Eu fui com o prefeito, na época, o prefeito gentilmente me acompanhou até o local, aonde ele constatou a situação, aonde ele, conversando com os moradores, ele falou, não, realmente precisa mesmo fazer um desastoreamento aqui. Ele falou, olha, eu não vou falar a data, porque a gente tem que fazer uns estudos e tudo mais, mas que realmente precisa fazer um trabalho desastoreando. Então, preocupado com uma situação hídrica, esse requerimento, ele vem trazer uma resposta para nós aqui. Se existe já algum projeto, algum programa aqui, que estão trabalhando em prol desse daí, lógico, através desse requerimento, a administração vai estar informando a gente aqui. Porque, olha, gente, é preocupante. Os agricultores me procuram, ligam para mim, vereador, você como agricultor, como é que está a situação? Existe algum programa, alguns projetos para desastoreamento? Um desastoreamento que deu certo foi ali no bairro dos Gudinho, na gestão passada, não é, vereador Mauro? Que a enchenta largava todos os moradores ali, e onde foi feito um trabalho ali, funcionou muito bem, no bairro dos Gudinho ali. Foi um trabalho nosso ali, onde eu acompanhei junto. Então, vereador, é preocupante. O desastoreamento precisa acontecer, precisa ser com urgência, vai entrar o período agora de inverno, é mais propício para trabalhar nas condições das áreas da APP, portanto, que no requerimento, nós falamos, respeitando as normas ambientais. Nós já citamos aí, porque precisa, diante disso aí. Então, peço apoio de todos aí, porque é de extrema importância. Obrigado, presidente. Presidência, que agradece, o requerimento continua em discussão. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha aqui presente, população que nos acompanha pelo Facebook, uma boa noite a todos. O que eu tenho a falar um pouco sobre esse requerimento, quero parabenizar o vereador Zé Nézio, porque a gente sabe da dificuldade que se encontra esse ribeirão, Rio Pirapora, o Rio das Furnas. Rio das Furnas é um afluente do Rio Pirapora. E o Rio Pirapora, eu tenho o privilégio, digamos assim, que ele passa ao fundo do terreno lá da minha família. E a gente sabe de vários trechos que ele está assoreado, totalmente assoreado. Um dos trechos é, como o vereador citou, próximo da minha casa, ou melhor, em frente à minha casa, no quintal da minha casa ali, está totalmente assoreado. Eu, desde criança, eu ando por aquele rio, eu lembro como ele era. fundo, realmente tinha leito do rio, e uma mata ciliar, coisa mais linda. E hoje em dia, não tem mais nada, só tem tabua e água, todo alagado. E os paus secos no meio, que é a vegetação, a mata ciliar que morreu. Realmente é uma tristeza. Do mandato, desde o mandato passado, eu venho cobrando, desde a, na época era prefeita Vicentina, ainda que eu era vereador, também já vinha cobrando. Na época do, então, José Tadeiro Rezende também. Agora, no ano passado, eu fiz uma indicação, 48 de 2021, com várias assinaturas, reforçando as assinaturas, se eu não me engano, eu tenho mais de 500 assinaturas dos moradores daquela região, vereador, que pedia desassessoramento do rio Pirapora. Considerando da importância do Ribeirão, tanto para a cidade, que é o principal rio de captação da água da Sabesp, é o Pirapora, e também de acordo com o uso da água pelos produtores rurais, que a gente sabe que naquela região existe muita produção rural. E na época de estiagem, até uma altura tem água, depois para baixo é só seca. Eu tenho uma foto ali, como o senhor disse, ali no bairro dos Gudinhos, que foi feito as assinaturas, somente um fiozinho de água. Fiozinho que eu digo é bem pouquinho mesmo, não passava nem meia polegada de água, ou seja, o rio praticamente seco. A tristeza que é. E quando a gente vê e sabe que mais acima, mais ajusante, existe realmente um grande volume de água que está lá, parado, e que pode descer e pode ser usado aqui embaixo. O requerimento questiona se existe. Eu tenho conhecimento já que existe um projeto em andamento em parceria com o DAE, que é um projeto de desacionamento naquela região do Rio, que é a parte mais crítica, que chega, pega a próxima linha onde eu moro, e que vai até a famosa capelinha do bairro dos Pires. E uma das preocupações realmente é que seja feito aonde existe o banhado, aonde existe a mata já morta. Porque aonde existe mata, aonde tem o leito do rio, a intenção não é colocar as máquinas. Mas eu sei que existe já um projeto em andamento, existe levantamento de documentos, inclusive eu peguei a assinatura de alguns moradores lá, que autoriza a entrada das máquinas para poder fazer esse desacionamento. dessa região. A intenção é que assim que a máquina vir, é realmente conseguir, como se diz, esticando em alguns pontos. Tem mais um trecho que vai para o bairro dos Vieirinhas, que precisa, mais um trecho no Pira Paulinha, das furnas também, porque se a máquina estiver aqui, fica mais fácil. E pelas informações que eu... Quem me passou foi o servidor da Casa Agricultura, Osmar, ele que está fazendo esse levantamento, juntando todos os documentos, para que isso realmente aconteça. É uma parceria, Prefeitura e DAE. As máquinas, o DAE, e a Prefeitura está entrando com a parte de levantamento ambiental, essa questão de documentação do local. Então, eu vejo da importância do requerimento, o meu voto é favorável, logicamente, ao requerimento, porque a gente tem que trazer essas informações, é o dever do vereador ter essas informações, essas informações de meio oficial, que é o requerimento. Então, quero parabenizar mais uma vez essa colocação, e meu voto é favorável, e se Deus quiser, a gente vai conseguir melhorar bastante aquela região, essa questão do Rio Pirapora. Obrigado pela atenção de todos. A presidência agradece, o requerimento continua em discussão. Mais uma vez, peço dispensa das formalidades, vou direto ao assunto, quero dizer também que sou favorável ao requerimento, embora eu não concorde com a forma explicitada que fala da indicação. É uma postura minha na casa, eu acho que o requerimento ele tem a sua finalidade, é ótimo o requerimento, mas se a gente for fazer requerimento baseado nas nossas indicações, o trabalho nosso fica totalmente prejudicado, esse é meu ponto de vista. Então, indicação é uma coisa, requerimento é outra. Desastoreamento do Rio é fato, é necessário, é uma discussão que ultrapassa mandatos, eu sei da luta tanto do nobre vereador José Nézio como do nobre vereador Mauro, como do atual prefeito hoje, Geraldinho, quando vereador, e como mais de 7.800 assinaturas de que teve em relação ao movimento ao redor do Rio Pirapora. É muito preocupante, eu não sei se vai dar tempo do tema livre, mas é uma das coisas que eu vou discutir nessa tribuna, nós vivemos um momento bastante crítico relacionado à situação do nosso Rio Pirapora. O desastoreamento carece ali no bairro do Ribeirão Grande, que também sofre muito com a situação, carece no Rio Pirapora, carece no Rio Furnas, existe inúmeras situações. A gente sabe, a gente tem que ser claro aqui, para a gente não levantar situações que a nossa população cria uma falsa ilusão. O município não tem condições hoje de fazer desastoreamento de todos os rios dentro do nosso município. É fato. O que o nobre vereador Mauro relatou aqui é muito verdade, existe uma parceria do município com o da EE, e a gente precisa buscar mais parceiros para essa situação. Nós não temos, é até vergonhoso, eu fiz uma emenda ao orçamento do município onde destina R$ 25 mil para cuidar das situações do Rio Pirapora. R$ 25 mil hoje não dá nem para um processo, para uma contratação de um projeto de desastoreamento. É muito triste, mas a gente sabe que tem o município de Salto de Pirapora e o município de Araçoiaba, que estão muito mais precisando do que nós nesse momento. Assim como tem Sorocaba, que é a nossa referência, né, nós somos regiões da região, nós somos cidade da região metropolitana de Sorocaba. E a água que vai para Sorocaba, ela passa por piedade, inevitavelmente, né, tanto a questão da represa Tupararanga, como os outros afluentes. Então, nós temos sim uma força-tarefa, uma situação bastante difícil. Não chegou ainda o período de inverno, mas a situação que vivemos hoje é uma situação de inverno. O frio chegou, a estiagem está aí, as chuvas foram poucas, não foi feito nada no sentido de criar novas bacias de limpeza de açudes, de tanque, como é chamado popularmente, e obviamente que o rio vai ser sacrificado. Não tem de onde o agricultor dessas nossas regiões, tanto o rio Sarapuí, que é menos, mas também tem, o rio Pirapora. Os nossos produtores, as pessoas que alavancam o nosso município, vão buscar água no rio Pirapora. É muito triste, temos a situação da pedreira, que é uma discussão, aflorada, voltou, tomou uma proporção ainda muito maior, nós precisamos discutir e defender o nosso município, mas contra a lei fica difícil, nós temos que criar forças, criar mecanismos. Sim, existe o assoreamento por parte da agricultura, mas digo a todos vocês, a maior preocupação nossa deve ser relacionada ao crescimento desordenado dos loteamentos no nosso município. Bairro dos Gudinhos mudou-se até o curso do rio por questão do crescimento desordenado. Existe ali uma invasão no leito do rio, infelizmente. Vamos sim pedir em favor desse requerimento, votar favorável, mas a gente sabe que o grande problema não é só a agricultura, não é só a pedreira, mas também é o crescimento desordenado na cabeceira do nosso rio. O nativo, ele sabe conviver com a natureza, ele sabe até onde ele pode ir, mas quem vem ali e compra mil metros, dois mil metros de terra, ele não está nem um pouco preocupado, se precisar pegar cinquenta caminhões de terra e levar lá e aterrar à beira do rio para ele fazer a casa e ter a chacra dele de final de semana ele vai fazer. Infelizmente, isso é o que mais agride o meio ambiente, sem dizer da questão da especulação imobiliária. Os grandes núcleos vão crescendo, tem lá material de construção que aumenta, o supermercado que aumenta, a padaria que vem, o comércio que vem e isso também está agredindo o nosso meio ambiente. Infelizmente, é uma situação de conscientização de todos, porque nós só vamos ter direito de cobrar e exigir a partir do momento que nós admitir, que o município admitir, que existem vários tipos de agressões em relação ao rio que é a vida do nosso município, que é o rio Pirapora, que é onde tudo surgiu no nosso município, que é onde um tropeiro trouxe uma imagem de Nossa Senhora da Piedade e fundou-se o nosso município e daqui aos dias está fazendo mais um novo aniversário. Mas é muito triste a gente ver um município rico em água padecendo. Ontem estive em Ibiúna, na feira de Ibiúna e fui num comércio vizinho da feira. Está havendo racionamento de água na cidade de Ibiúna. De dentro do comércio dele, ele enxerga a cabeceira da Itupararanga, mas na rua dele, dois, três dias por semana está ficando sem água. Então, o problema é muito grave. Parabéns ao nobre vereador. Como eu disse, respeito a posição do nobre vereador. Não concorda a gente fazer um requerimento e citar a indicação. O senhor me perdoe, vou votar favorável, mas eu não tenho esse costume, porque a indicação é uma coisa, o requerimento é outra, porque se a gente for citar aqui tudo o que a gente pede através de indicação, fazer o requerimento, fica muito difícil porque a gente sabe que na maioria das vezes a gente não é atendido. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Despeça a formalidade, novos colegas. Bom, quanto a esse requerimento aí, eu levei de encontro com a situação de anos e anos, mas eu, 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 a preocupação não é só com essa, com essa parte que o vereador fez, que é aquele, aquele braço que vem do rouco do bugio que desce ali, porque não adianta você abrir ali e não abrir aqui embaixo, senão a água vai escorrer fora do córrego do mesmo jeito. mas, eu quero dizer uma coisa para vocês, passa administração, entra administração, me parece que a turma não está preocupada muito com essa situação do Rio Pirapora. Gente, pelo amor de Deus, eu venho batendo essa teca aqui há muito tempo, nós estamos, nós estamos deixando, indo embora um pedaço da nossa história de piedade, que é o Rio Pirapora, ele está acabando, e é triste você ver isso daí, acabar com a história que, que disse o presidente, agora aqui, que foi um, Vicente Garcia, que chegou com uma santa, montou lá um, um comercinho, porque os tropeiros vinham ali, de fora, e paravam ali, então ele viu que ali era o lugar que se ia formar uma comunidade, foi o que deu, que cresceu, que deu, que hoje, logo aí estão fazendo aniversário de piedade de novo. Então, gente, é preocupante, eu acho que as autoridades têm que tomar uma providência, olha, tem que correr atrás do governo do Estado, governo federal, tem que dar um jeito, porque a política nossa não pode ficar parada, eu acho que o prefeito tem que dar um jeito de pegar recurso, tem que haver um recurso aí, eu mesmo, eu vou conversar com o deputado Lipe, para ver se ele tem, se tem um recurso para mandar, porque, logicamente, que o dinheiro que eles mandam ajuda muito o nosso município, mas a preocupação nossa, agora, no momento, gente, é a água, é a água, porque daqui a um dia vem aí, vem a ser, seca, o que vai acontecer, vai ficar um fedor de esgoto, vai ser só esgoto que vai ficar nessa água aí, um cheiro, um mau cheiro, porque não vai ter água nem para levar os esgotos para baixo, então, isso daí, para nós aqui, como é que nós vamos ter uma cidade turista do jeito que estão querendo, você não tem nem água aqui no nosso município, direito, isso daí é muito preocupante, isso é um caso muito sério, sério e sério de verdade, não é, a gente não pode ficar gastando saliva aqui, usando o microfone da câmera e batendo nessa teca o tempo inteiro, mas se ninguém toma providência, caso da agricultura, da OE, da E, meu Deus do céu, vamos pegar no pé essa gente, vamos fazer alguma coisa, essa é coisa de implorar, nós temos que implorar para quem serviu o Pirapora e continua com água, porque senão vai acabar, vai acabar como é que já está acabando, quando chega meio-dia aí, nossa, ninguém aguenta aí, você entendeu? Permite uma parte? Pois não, nobre vereador, eu acho muito importante, sim, políticas públicas nesse sentido, mas nós precisamos mais do que nunca entender que o clima do planeta está alterando, os ciclos de chuva e que se nós não tivermos a educação para o uso racional da água, mas não tem o que faça a população também colaborar, então nós precisamos do apoio das universidades, produção de água, recuperação das nascentes, não é só desassoreamento, é tudo, tudo que engloba, mas a educação é a base e nós precisamos disso, obrigada, vereador. É, porque não adianta nada a gente ter um monte de quase 800 nascentes na cabeceira do Rio Pirapora, isso também se você não cuidar da própria nascente, então alguém tem que pegar pesado em cima disso aí, isso daí não é brincadeira, imagina, imagina, só pense bem para você ver o que pode acontecer, se nós lá o Rio Sarapuí já está sentindo a falta porque está puxando água só de lá, né, está vindo 30 polegadas de água lá do Rio Sarapuí, graças de bom Deus que nós não, por um bom tempo, mas só Deus sabe quando que vai aguentar isso daí, agora tem que bater pesado em cima dessas nascentes, gente, o pessoal da Casa da Agricultura tem que começar a se virar, tem que ir em cima, deixar um pouco aí o escritório, esquecer um pouco do escritório e correr a campo e ver o que que está acontecendo. Vereador, permita, não parte. Pois não. Veja bem, todo esse trabalho de recuperação de nascente, você tem que começar ao entorno, com bacia de contenção, mas nossos agricultores paulistas aqui, a não ser com exceção dos produtores aqui de grão, nós não temos apoio nenhum, vereador, nós não temos apoio, não tem um programa do Estado também voltado para o pequeno agricultor como tem no Estado de Minas, não existe. Os nossos representantes em Brasília, mas eu tenho que falar, porque eu também sou agricultor e sofro na pele o que é produzir e sofrer para levar comida na mesa dos brasileiros, como todos nós aqui, todos nós vereadores, a população presente, que é um município melhor, todos nós aqui trabalhamos, mas vereador, veja bem se existe algum programa em prol do agricultor lá para trabalhar nas suas propriedades que venha de encontro, o senhor vai precisar de algo aí? Então, veja bem, o Estado fica à mercês também de decisões aí que possa melhorar. Obrigado. É o que a nobre vereadora acabou de falar e precisa de um apoio do pessoal de fora. Nós aqui Piedade não tem condição, você já pensou você pegar limpada aqui de Piedade até lá em cima ou a despesa que tem 25 mil reais, 25 mil reais não dá nem para botar um tanque de óleo aí num carro numa máquina vai durar uma semana o óleo. Agora imagine fazer daqui até lá em cima tem que ter tem que ter dinheiro, gente e dinheiro o município não temos dinheiro a gente sabe que não tem e isso tem que vir de fora agora isso tem que fazer tem que mexer na que a prefeita política pública ir atrás porque o Estado tem dinheiro o Estado tem dinheiro permite uma parte quando eu falei exatamente isso se você pegar 25 mil reais e for pagar a hora de máquina não representa nada mas pegar 25 mil reais e investir em projeto que o mais difícil disso tudo é o licenciamento para mexer em app nós temos mais essa dificuldade é uma área de app e ela precisa estar licenciada para fazer qualquer tipo de trabalho então é nesse sentido que eu pensei quando eu deixei o dinheiro porque realmente for pensar em alugar máquina não dá para uma semana ou duas isso é se tivesse feito se tivesse um projeto eu acho que nem projeto tem não é verdade se tivesse um projeto feito então já seria mais fácil porque você mexer mexer com o órgão ambiental hoje é a mesma coisa de mexer com o capeta não tem jeito não tem jeito não tem jeito não tem jeito são tudo terrível eles não querem saber o que está acontecendo nós temos aqui nós temos um terreno que foi colocado até sair fora um pouco que está aí para pôr lixo que desde a época foi comprado até agora ninguém consegue nós gastando uma fortuna em lixo porque nós não conseguimos uma ordem ambiental para fazer isso daí então é terrível gente então tem mas tem que começar viu presidente alguém tem que começar isso quem tem que começar a casa da agricultura tem que tem que começar tem um senhor lá que trabalha lá dentro que nem vou citar o nome por fato de ética que eu não vou nem falar o nome mas todo mundo sabe quem quer que está lá muitos anos lá dentro daquela casa mas não faz não faz do que tem que ser feito e ele tem tudo o conhecimento ele já foi secretário ele tem tudo o conhecimento do que acontece aqui em cima na nossa na nossa na nossa da nossa fonte que fornece o Rio Pirapora então permite uma parte pois não quando o senhor fala em conscientização quando fala em política pública a gente também tem que lembrar que tem que melhorar a técnica de conservação das estradas municipais porque muito do que está no Ribeirão lá é pedra é brita da prefeitura que jogou na estrada veio a chuva e foi para onde no Ribeirão então tem que melhorar a técnica de muita coisa tanto na conscientização da população em geral e melhorar a técnica também da manutenção das estradas porque a gente depara com muita situação dessa forma pedra dentro do Ribeirão infelizmente é dinheiro jogado fora e prejudica o meio ambiente então veja bem para vocês verem como é que é a situação é uma situação você vê água você fala água tanta coisa que envolve tanta coisa que envolve esse rio Pirapora agora imagine se Deus ou livre guarda chega a faltar água você já pensou pensaram tudo nessa história então gente nós temos que tentar evitar esse problema não é fácil mas todas as coisas não é fácil todas as coisas é difícil a gente tem que começar para ver para ver o fim agora que tem que ser feito alguma coisa tem que ser feito obrigado presidência que agradece continua em discussão o requerimento não havendo mais vereador para discutir coloco em votação então o Está sim, presidente. Requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 43 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Moreira Neto. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Joaquim Moreira Neto, com 94 anos de idade. Foi vereador em 1973 a 1977, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 16 de abril de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rulim da Silva, 18 de abril de 2022. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos a leitura das indicações. Indicação 77 de 2022. Indica a realização de melhorias no bairro Sarapuí dos Torres. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação 76 de 2022. Indica a elaboração de projeto de lei que isente a família do doador de órgãos do pagamento de taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão de seu sepultamento. Assina Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Indicação número 78 de 2022. Indica a manutenção de estradas e terra em geral no bairro dos Leites. Assina Dilson Castanho, vereador União Brasil. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Temos três minutos para encerramento do expediente. Primeiro vereador escrito é o nobre vereador Valdinei Aparecido. Mariano Franco. É que só está Valdinei Aparecido aqui. É o nosso Neiviola. Isso, Neiviola. Meu nome nem minha mãe quase não lembra. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores. População que nos acompanha pelas redes sociais. População aqui presente. Nossos colaboradores. Na verdade eu vou deixar então outro tema para outra oportunidade. Falar rapidamente aqui o que está passando. Aqui só em relação aí aos aluguéis por parte da prefeitura. É claro, já votei favorável. Nobre vereador Camarão. Sou favorável sim. A requerimento já votei. E é justo que isso esclareça tudo. Mas só gostaria de destacar aqui, que é importante também, a aprovação da população. Anotei algumas coisas aqui. A casa da mulher, por exemplo, não tinha local para se instalar. Então tinha que alugar, não tinha como. A garagem, até fiz uma visita lá, bati um papo com os motoristas há um tempo atrás. Então a garagem dos ônibus estava sem local para os motoristas morarem em folga. Lá agora eles têm um espacinho para fazer uma comida, fazer algo assim para a comodidade. Em outro local que eles ficavam, era totalmente apertado. E sem contar que tem mulheres também pelo meio. Então precisa de um lugar mais confortável aí. E os ônibus tinham que dividir espaço com as máquinas. Sobrando pouquíssimo espaço para que ficassem estacionados. A farmácia, o que tinha lá, que a gente percebia, era uma fila. Eu mesmo já fiquei na fila daquela farmácia de pé. É quase meia hora, 40 minutos em outros tempos. Hoje as pessoas ficam sentadas lá, aguardando. E talvez pelo atendimento ter melhorado bastante. Então não fica muita gente lá. Então o pessoal chega até com esse remédio e sai. Também ali a casa da mulher, que foi também instalada. Que é uma riqueza para nós aqui ter essa casa. Então é importante sim ter esse espaço. Como não tinha da prefeitura, teve que alugar. Acredito que foi bem investido. E como eu falei, como a população está contente, acho que é o mais importante. Mas reforço, é importante que esclareça sim cada ponto. Obrigado. A presidência que agradece. Temos aí mais dois minutos. E o próximo vereador escrito é o vereador Nelson Prestes. Nobre vereador, abre mão. E temos aí menos que um minuto. Passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. A Dilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com 12 vereadores presentes, passamos ao projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Projeto já foi lido. Consulta os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, processo 7.857 de 2022, projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Autoria, Alex Pinheiro da Silva, PTB. Concede o título de cidadão pedadense ao senhor Rodrigo Augusto Moraes. Após análise do projeto, opinamos o sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Coloco em discussão o projeto... Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. É o parecer. Assinam Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto de decreto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de decreto legislativo número 4 de 2022. O projeto já foi lido. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim, 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 sim. Uma vez aceito pela maioria, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, processo 7.862-2022, projeto de decreto legislativo número 4 de 2022. Autoria do vereador Valdinei Aparecido, Mariano Franco, MDB. Concede o título de cidadão pedadense ao senhor João Grangeiro. Parecer, após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto. Boa noite, presidente, mesa, novos vereadores, população que nos acompanha pelas redes sociais, população presente e nossos colaboradores. Gostaria de falar rapidamente sobre o senhor João Grangeiro. Hoje tive a oportunidade de bater um papo longo com ele. O presidente mencionou da outra vez aqui, da sabedoria do senhor João Grangeiro. E cada vez que você conversa, você bate um papo, ele tem muitas histórias para contar. É aprendizado e mais aprendizado. Para mim, de uma forma particular, em especial, como eu tenho meu trabalho também social ao longo desses 22 anos na cidade, o senhor João já vem, sei lá, talvez uns 40 anos ou mais que isso, né? Eu achei interessante ele contando das dificuldades, das alegrias dele no trabalho social, que ele fez em diversas áreas, e isso chocando um pouco com a minha história também. Então, isso foi um pouco emocionante para mim. E, como eu disse, um momento de muito aprendizado mesmo, com as histórias daí, com as correrias dele, que a gente sabe que não era fácil e não é fácil, entendeu? Então, eu gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores, com o voto favorável, porque é uma das pessoas que mais merece a homenagem com o título de cidadão pedadense, o senhor João Grangeiro, tá? Boa noite, obrigado. Se a presidência agradece e continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de decreto legislativo número 5 de 2022. Projeto de lei já foi lido, consulta os nobres pares, se dispensam a leitura do mesmo? Sim. 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 Uma vez aceito pela maioria, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.863 de 2022, projeto de decreto legislativo número 5 de 2022. Autoria José Anésio Xavier Lemes, PP. Concede o título de cidadã pedadense à senhora Maria de Fátima Ferreira Souza. Parecer. Após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. É o parecer. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Presidente dessa casa, nobre vereador. Eu queria agradecer pela oportunidade e peço apoio aos nobres, apoio a esse projeto de lei, ao título Cidadã, para Maria de Fátio. Como foi citado o meu querido amigo João Grangeiro, merecedor também. A Maria, pela sua luta, né? Fátima é uma guerreira. Uma mulher que veio aqui, fez história e continua fazendo história. Uma mulher que se dedica. Um bom tempo da vida dela, em prol do próximo. Então, é uma justa homenagem. Eu quero deixar meu agradecimento à vereadora Maria Vicentino, também, que subiu a tribuna aqui. Falou muito bem do grande trabalho. Eu tenho certeza de todos os vereadores aqui, que procuram fazer o melhor e valorizar as pessoas de bem. O apoio. Então, muito obrigado. Deixo todo o meu agradecimento e peço o apoio a esse projeto de lei. Obrigado. Presidência, que agradece e continua em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Projeto de decreto também aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 61 do ano de 2021. O projeto também já foi lido. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito pela maioria, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de justiça e redação. Projeto lei número 61 de 2022. Processo 7.812 de 2021. Procedência, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado na Praça Coronel João Rosa e da outras providências. Parecer. Exposição da matéria. O Executivo pretende obter autorização legislativa para outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado na Praça Coronel João Rosa. Conclusão da relatoria. O projeto é legal e constitucional, razão que deve seguir sua tramitação na Casa. Porém, quanto ao mérito, aprovação ou rejeição, nos manifestaremos em plenário. Sala das Comissões, 6 de abril de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Ivande Augusto Rodrigues, membro e relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, manifestamos favorável ao prosseguimento do projeto de lei, porém, quanto ao mérito, nos manifestaremos em plenário. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente. E Alexandre Pereira, membro. Mais uma comissão. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, manifestamos favorável ao prosseguimento do presente projeto de lei, porém, quanto ao mérito, nos manifestaremos em plenário. Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Eu já estive aqui nesse plenário esta noite. Eu tenho aquele imóvel proposto na Praça Coronel João Rosa. Eu posso dizer a vocês que ele é um símbolo. Ele representa uma época. Ele traz sentimentos. Ele tem histórias. Ele tem um abrigo para a comunidade. Nesse sentido, o meu voto não é para disponibilizar aquele imóvel para uma intenção que até nós não sabemos, até podemos concluir que pode ser instalado ali um comércio, um café, como disse o próprio executivo. Mas o meu voto é pela preservação. O meu voto é não. Porque um patrimônio histórico faz parte da identidade de um povo. Não é declarado ainda aquilo como patrimônio histórico. Nós não temos esse título ainda para aquela edificação, mas aquela edificação tem muito o que contar aos pedadenses. E um símbolo significa o diálogo entre as gerações. E não precisamos ter casas luxuosas, castelos construídos, parques. Mas apenas um símbolo. E aquela edificação na Praça Coronel João Rosa é um símbolo. E nós não podemos persistir num erro. O que está construído lá? Aquilo que foi edificado, onde tamparam, onde colocaram aqueles vidros para instalar, na época era talvez a guarda municipal, aquilo lá descaracterizou aquele ponto, aquele singelo ponto de ônibus. Que a geração passada, a minha geração e as atuais vão saber o que significou aquilo para o momento da cidade, onde existia uma vez por dia um ônibus que levava os passageiros para o município de Piedade. E assim foi aumentando, a demanda foi crescendo. Tivemos que ter outros lugares. Mas aquele lugar é um marco. E eu não vejo outro sentido para a sua preservação, para a sua revitalização, para se colocar ali um banco e as pessoas até se sentarem para contar as histórias. E aquilo é um símbolo. Por isso, eu manifesto a minha, a minha, vamos dizer, o meu voto pelo não. E sim pela revitalização e pela preservação. E digo mais, precisamos constituir nesse município uma comissão para avaliar esses nossos pontos históricos. De repente, pode ser uma casa de Itaipá, lá no bairro mais longínquo, mas ela é uma manifestação de história e de cultura do nosso povo. Permite uma parte, Viral? Pode. É fundamental, sim. Nós temos um patrimônio histórico aqui na nossa cidade que o pessoal não valoriza, que é a nossa Vila Elvio. Está lá tudo caindo aos pedaços, casa caindo. Isso daí precisava se inventar uma comissão para tentar, pelo menos, né? Ver se consegue documentar aquilo lá. Tumbamento. É, um tumbamento. Documentar com o tumbamento para que lá passe para o município tomar conta aquilo lá. Eu sei que eu acho que não é fácil, é um processo muito difícil, mas tem que todas as coisas, tem que tentar, tem que ver, porque a dona coitada já também está, nossa, está com a idade avançada. Ela fez lá o que pôde, agora ela não vai aguentar tocar aquilo lá. Então, eu acho que é um momento da gente ter que começar a pensar nisso daí. É uma boa recomendação sobre a parte da senhora. Só para concluir, aproveitando aqui, agradeço muito essa colocação do vereador Nelson, extremamente importante, não só por tudo que representa, mas já que piedade também tem o título de intenção turística, município de intenção turística, e isso é fundamental, a Vila Elva é fundamental. E lembrando, o casarão dos limas está em ruínas. E aquele casarão tem história. Enfim, um simples imóvel, modesto, humilde, ele diz muito. por isso, nós temos que pensar na preservação da nossa história. Obrigada. presidência, que agradece e continua em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres para, espécie de dispensa da formalidade. Vou direto ao assunto. Quer dizer que sou favorável ao projeto de lei. Também não sou favorável à questão de descaracterizar aquele espaço, no qual já está descaracterizado. Então, nada mais justo do que a mudança. Nada mais justo do que aprovar um projeto de lei. Porque, de verdade, não existe um patrimônio histórico com vidro espelhado. Me desculpa. Me desculpa, mas a situação que está aqui hoje, hoje, sim, é prejurativa. A situação que se encontra naquele espaço, não hoje, há muito tempo, descaracterizou completamente. Se fosse um vitral, se fosse qualquer coisa, tem tudo a ver com a época. Mas, infelizmente, aquele vidro espelhado, eu não sei quanto tempo tem o vidro espelhado no mercado, mas eu me arrisco em dizer que ele não tem 20 anos. Então, a situação que está lá hoje, que é inadmissível. Eu fui até lá, eu visitei, eu coloquei uma ideia para o prefeito, que seria um espaço que poderia voltar às formas antigas e que fosse usado para as pessoas que trabalham ali com artesanato, que estão em um prédio precário, em um prédio onde não tem tanta visibilidade quanto aquilo. Até dei essa ideia para o prefeito que levasse as pessoas para lá, que tivesse lá uma exposição de um material de artesanato que tem tudo a ver com aquele espaço. Agora, é sabido que há anos e anos aquilo está fechado. Tem lá um vidro espelhado que não tem nada a ver com a praça, não tem nada a ver com o prédio histórico como foi citado aqui e precisa haver alguma mudança. Esse projeto de lei, ele não afirma o que será feito lá. Creio eu que o atual prefeito, como ele já fez em outras vezes, que ele é um defensor do patrimônio histórico, a questão da casa da cultura e tudo mais quando o vereador nesta casa, ele defendeu, ele vai tomar essa linha, ele vai tomar, ele vai continuar com o raciocínio que ele teve de manter a nossa cultura. Esse é meu ponto de vista. Nada impede de virar uma concessão, desde que o decreto que vai regulamentar essa lei coloque parâmetros. Também não sou a favor de café, também não sou a favor de nada. E ele vai sofrer muita crítica caso esse projeto seja aprovado e ele descaracterize aquilo, mas eu não creio que ele irá fazer isso. A forma que a atual administração, até onde eu conversei, achou para dar uma finalidade àquilo foi através do projeto de lei. assim como foi... Pois não. Permite uma parte. Só para esclarecimento, na mensagem que o projeto traz, diz assim, cumpre-nos destacar que após autorização legislativa ocorrerá procedimento licitatório na modalidade concorrência pública do tipo maior lance ou oferta para concessão de uso remunerado do bem. Sim. É uma intenção. É uma intenção, mas não se tem valor na intenção, né? Aí vai falar da finalidade. Assim, como o nobre vereador Nelson, eu acho que falou a respeito do terreno comprado para desenvolver o aterro sanitário e que não teve a finalidade, existem inúmeros imóveis no nosso município que todos acham lindo, mas verdadeiramente ninguém dá finalidade. Ninguém dá finalidade. nós temos a questão da Vila Elva. Realmente, o município tem a necessidade de fazer alguma coisa e isso já está garantido em lei, porque a Vila Elva hoje é uma região de preipção. Nós votamos isso aqui no plano diretor, novo plano de zoneamento, novo plano diretor. O que é a preipção? Que qualquer negociação para ser feita naquela região e em outros prédios e outras áreas do município, tem que primeiro ouvir o município. Ali é uma propriedade particular. A Bel Prazer não existe a situação de o município se apropriar daquilo. Aquilo é privado. Então, é uma história muito longa, mas a gente tem essa garantia por lei porque é uma área de preipção. Ou seja, qualquer negociação que for fazer com a Vila Elva, primeiro tem que ouvir o município. Isso daí é assegurado por lei, dando como exemplo porque foi citado aqui. Mas a gente se tratando dessa situação da praça, eu prefiro acreditar e vou votar favorável que o prefeito vai dar o destino que aquele espaço merece. Porque da forma que está, desculpa, depõe contra o município. e já passou, já ultrapassou administrações da forma que está. Então, eu quero votar e vou votar favorável a esse projeto de lei acreditando que aquilo verdadeiramente ou vai voltar a ser um ponto de ônibus ou no mínimo vai recuperar aquele espaço como se fosse um ponto de ônibus. Porque falar que hoje vai ter ponto de ônibus sendo que nem transporte público que nós temos no município. Essa é a grande verdade. Então, que volte a ter a característica de um ponto de ônibus, mas pra isso tem que existir verdadeiramente o famoso ônibus do Matadouro que não existe mais, né? O verdadeiro circular do município que não existe mais. Então, fazer mais bancos ali, largar aquilo, pra bêbado ficar sentado, usando bebida e fazendo o que faz na rodoviária e até mesmo na praça, desculpa, daquele jeito daquela forma eu não concordo que fique. Então, eu acredito nesse projeto de lei que vai dar uma nova finalidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir... da minha parte tranquilo e está em votação o pedido do novo vereador. é nominal, por favor. Vamos lá, só pra esclarecer, o nobre vereador Vande, através do regimento da casa, ele pede adiamento de discussão por duas sessões. É isso que vai estar sendo votado. Fará a chamada regimental, quem for favorável ao pedido do vereador concorda com o sim e quem for contrário concorda com o não. Adilson Castanha. Meu voto é sim pelo pedido do nobre vereador. Alex Pinheiro da Silva. Sim. Alexandre Pereira. Não. Caio César da Silva Martori. Jefferson Donizete Cardoso. Não. Joacildo Xavier dos Santos. Não. José Anésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim, pelo pedido de adiamento. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. O pedido do vereador foi aprovado pela maioria. O resultado é 8 a 4. Ele falou 9 a 4, ele está querendo me induzir a erro. nós estamos em 12. É. É 8 ou é 9 a 3. Veja aí para nós. Então, o resultado é 9 a 3. Passamos ao projeto de lei número 4 de 2022. Projeto já foi lido. Consulta os nobres pares. Se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito pela maioria, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Sim. Parecer da comissão de justiça e redação. Projeto de lei número 4 de 2022. Processo de Câmara Municipal 7.827 de 2022. Autoria do Executivo. Dispõe sobre a concessão de benefícios emergenciais da política municipal de assistência social no município de Piedade. Disposição da matéria. O chefe do Poder Executivo nos encaminha por meio do ofício 43-2022, uma nova minuta do projeto de lei número 4 de 2022. Protocolizado nesta casa em 6 de 4 de 2022. sobre o número 204-2022, que dispõe sobre a concessão de benefícios emergenciais da política municipal de assistência social no município de Piedade, acompanhado dos documentos solicitados pela Comissão de Finanças e Orçamento, nova estima orçamentária, estudo de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesas. Conclusão do relator. Esta comissão havia apresentado duas emendas com o objetivo de corrigir falhas na redação do projeto. Porém, com a apresentação da nova minuta, constatamos que essas falhas foram corrigidas. Portanto, as emendas se tornam desnecessárias, razão que solicitamos as suas retiradas e o devido arquivamento. Considerando que aguardávamos o envio da documentação solicitada pela Comissão de Finanças e Orçamento para emitirmos o nosso parecer, porém, o chefe do Poder Executivo se anticipou e nos encaminhou, junto com a documentação, uma nova minuta do projeto, se atualizando do disposto do parágrafo 10 do artigo 146 da Resolução 15-2020, Regimento Interno da Casa, diante do exposto em relação aos requisitos da iniciativa e competência e justificativa, entendemos não haver nenhum vício. Portanto, opinamos pela legalidade e constitucionalidade do projeto. É o parecer. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Disposição da matéria. Esta comissão havia solicitado, em 16 de março de 2022, por meio de um requerimento à oficialização do chefe do Poder Executivo, para que nos encaminhasse o estudo de impacto financeiro e a declaração do ordenador de despesa em atendimento ao previsto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor prefeito nos encaminhou tal solicitação, por meio do ofício 43-2022, protocolizado nesta casa, em 6 de 4 de 2022, sobre o número 204-2022. Conclusão do relator. Cabe destacar que, ao analisarmos a documentação recebida, observamos que houve uma alteração, diminuição substancial, no valor total da estimativa orçamentária, que no projeto original era de R$ 1.217.500,00, e com a nova minuta passou a ser de R$ 464.000,00. Com relação ao estudo do impacto financeiro, os benefícios eventuais e emergenciais, no âmbito da política municipal. Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Social, já estão previstos no orçamento e que os novos benefícios que farão parte do estudo do impacto financeiro, auxílio-aluguel e auxílio-natalidade, perfazem um total de R$ 149.000,00. Neste exercício, estão supridos por abertura de um crédito especial amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior e que, para os próximos exercícios, 2023 e 2024, serão incluídos na lei orçamentária anual e terão suporte pelo aumento da arrecadação. Recebemos a declaração do orçamento de despesa em conformidade com a Lei Cumprimentar nº 101, de 4 de maio de 2000. Portanto, amparados pelo parecer do setor contábil da Casa, que destacou o equilíbrio fiscal, concluímos pela aprovação do projeto. É o parecer, Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Joacildo Xavier dos Santos, presidente e relator. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Novamente, peço dispensa das formalidades. Vou direto ao assunto e, desde então, digo que sou favorável ao projeto de lei. Esse projeto está há um certo tempo na casa. Carecia de algumas informações por parte do executivo. E ele é vinculado com o próximo projeto. Essa é a grande verdade. É muito triste. Hoje, logo pela manhã, Eu estava saindo da minha casa Próximo das seis horas da manhã E me deparei com três pessoas em situação de rua Aqui na esquina da Câmara E tenho certeza Que eles levantaram antes do crariar do dia Pela situação de frio Porque era visível Com as roupas que eles estavam Que não daria para aguentar aquela temperatura no relento Esse projeto, ele não vai conseguir atender Todas essas situações Mas ele vai conseguir amenizar muitas coisas Porque uma das intenções aqui É a questão do aluguel social Aluguel social nada mais é Do que dar um lar Por um certo período A algumas famílias Não é ad eterno Ele tem um certo período Acho que são Seis meses, eu acho Como fala no projeto de lei E vai dar aí o mínimo De dignidade Para o ser humano Porque o frio ninguém merece Essa é a grande verdade Esse projeto está na casa A gente discute inúmeros projetos Não que não sejam relevantes Mas eu considero esse projeto Como um dos mais relevantes Que a gente possa apreciar Dentro dessa casa Pela situação que vive o nosso país Pela situação que vive o mundo Pela tristeza que a gente assiste a essa guerra Lá do outro lado do mundo Mas isso dói para a gente Porque ali tem seres humanos E assim é o nosso município Inúmeras necessidades Eu queria estar votando aqui Muito mais do que 149 mil reais Para essas situações Porque nós acabamos de discutir aqui A quantidade de dinheiro público Que é investido Em aluguel Independente se é ex-prefeito Se é o prefeito Que deixou o mandato Isso acontece no nosso município Não é de hoje Nós não temos prédios públicos Para atender todas as necessidades Mas a gente fala aí De aluguel de 4, 5, 6 mil 10 mil, 8 mil Enfim Não sei os valores Vai chegar aí Mas É Um aluguel comum A gente Vai Tramitar aí entre 500 a mil reais Alguma coisa nessa situação E vai atender uma família inteira Nós temos um período Muito rigoroso de inverno No nosso município O que a gente percebe É que isso vai se cumprir nesse ano Porque já iniciou o frio E muitas pessoas estão Com ação de despejo Estão no relento Ou estão em lugares Inadequados E O pior de tudo Com crianças O ser humano O maior de idade Ele é muito mais resistente Mas eu não consigo nem imaginar A gente não tem um teto Para colocar um filho da gente dentro Né? O amor que a gente tem Pelas crianças Pelos filhos Pois não Só pegar esse gancho Eu entendo que tenha chegado Para outros vereadores Nobres vereadores também Para mim chegaram Diversos pedidos de pessoas Que não tem realmente Onde morar E Você falou de crianças Muitas famílias Estão com Cinco, seis crianças Em um cômodo apertado E emprestado pela mãe Ou por algum parente Ou seja A necessidade está cada vez maior Na mais pós-pandemia Muito obrigado Nobre vereador Nobre vereador Representa muito Nessa questão Né? Onde eu tenho Maior respeito E Verdadeiramente também Eu sempre acompanhei Né? É um local Que é o Bom Pastor Onde o Nobre Vereador Tem um Um belíssimo trabalho Há muitos anos Eu convivo naquela comunidade E em outras também No município Então a gente sente na pele É muito triste E a gente vê aí Né? Governo do Estado Governo Federal Com questões eleitoreiras É a grande verdade Na maioria delas Disponibilizando Grandes quantias Pra equipamento Pra isso Pra aquilo Mas esse equipamento Só vai ter finalidade Se o nosso povo Tiver dignidade Porque é muito triste Num país tão rico Num município Tão rico Como o nosso A gente saber Que tem pessoas Passando fome Né? O Banco de Alimentos É um projeto Memorável Da atual gestão Temos que reconhecer E eu acompanho Principalmente nos dias Que vai aos bairros Quanta gente Vem ali Pegar aquele kit De alimento De produto E foi feito o quê? Foi criado Uma logística Porque o nosso povo É um povo bom Do coração Né? Os barracões De beneficiamento Pelo menos Nos que eu conheço Posso dizer Que 100% Ajuda 100% Da nossa população Tem um bom coração Tem um amor Ao próximo Então É questão de logística Como eu disse Sou favorável Gostaria que fosse Muito maior Um investimento Nesse sentido Não falo aqui Pra chamar atenção De ninguém Eu falo Porque eu venho De um lar humilde E eu sei O que é A dificuldade Eu sei E vivi Aquela história Que todo mundo usa O cobertor É corpo Né? E no nosso município É assim Mas a gente tem Impossibilidade sim De mudar Essa realidade Isso daqui É um passo É Nunca imaginei Conheço a primeira dama Já há muito tempo Sempre soube Que ela nunca Gostou De participar De estar À frente da política Mas ela encampou De tal forma Que me alegra Nos últimos tempos Eu não vi isso E hoje Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Tem a Cidinha Que está ali à frente Ela não é do nosso município Recebeu críticas Mas eu não estou aqui Para criticar Eu estou aqui Para ver Quem verdadeiramente Está incumbida Na nossa necessidade Independente de onde vem Independente se é de piedade Se é de São Paulo De onde seja Mas ela está fazendo Um belo trabalho Ela tem Boas ideias Ela consegue Colocar no papel E acima de tudo Ela tem Total apoio Da primeira dama Que para mim Nesse momento Dentre muitos anos Se destaca muito Na questão social Peço o apoio Dos nobres pares E tenho certeza Que é Todos Têm esses mesmos olhos Voltados a esse projeto De lei Mas é necessário Que eu faça Um pronunciamento A respeito disso Porque por incrível Que pareça Cobrei muito de longo Na sexta-feira Em relação A esse projeto De lei Nós vamos ter Uma extraordinária Para decidir Sobre esse projeto De lei Porque é necessário E eu tenho certeza Que todos aqui Amam o próximo E não tenho dúvida Do sucesso Desse projeto Muito obrigado Continua em discussão Não havendo quem queira Discutir Perdão Mauro Peço a dispensa Do cumprimento Regimentais Gostaria de ler A emenda Dispõe sobre a concessão De benefícios eventuais Emergenciais No âmbito da política Municipal De assistência social Do município de Piedade Aqui Ele fala O que seriam As eventuais Não só aluguel Mas auxílio Natalidade Auxílio funeral Auxílio transporte Auxílio alimentação E emergencial É auxílio documentação Auxílio por situações De desastre Calamidade pública E emergenciais Ou seja A administração pública Quando a gente fala Não Administração Não cabe ela Dar dinheiro Não Mas ela tem que auxiliar Amparar Aqueles que mais necessitam E esse projeto Vem justamente Nesse sentido É dar esse conforto Esse primeiro auxílio Para aqueles que estão Mais necessitados Não é somente Uma questão de caridade Não é somente Uma questão de humanidade Mas é uma questão De responsabilidade Do poder público Em dar esse suporte E também Ajudar ele a caminhar Posteriormente Com outros programas Então eu vejo Esse projeto Realmente De grande importância Nessa questão Social Que a gente tem sim Que abraçar a causa E cada vez mais Poder implementar E melhorar Essa questão De dar mais conforto Aqueles mais necessitados É uma coisa Favorável Sim? Parinho Neiviola Sim? Só uma parte Você falou Que é importantíssimo Bom até que fique ecoando Por aí O poder público Tem sim A obrigação De auxiliar Que uma coisa Que eu conversei Com o prefeito Há um tempo atrás É que Ainda as ações Não estavam chegando Na mesa das pessoas No lar das pessoas Tinha que ter mais Ações sociais Para chegar lá A vereadora Que tem acompanhado Algumas coisas Ela sabe disso Muitas pessoas Passando dificuldades Então Tem que fazer Toda a estrutura Que a cidade precisa Mas Tem que chegar Um pouco mais Nos lares Dentro dos lares Para auxiliar as pessoas Como o presidente falou Estão passando fome Estão sem lugar Para morar Estão passando frio Isso é inadmissível Isso está acima de tudo Obrigado Sim Eu que agradeço A parte Vereador É justamente isso O poder público Tem sim Por isso existe Assistência social Por isso existe Secretaria de Desenvolvimento Social Para dar esse suporte Para dar esse amparo Para aqueles que mais necessitam E como eu falei Estava encerrando Meu voto é favorável Com certeza Esse projeto Espero que Realmente ele seja Colocado em prática Eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Obrigado pela atenção De todos Essa presidência Agradece E continua Em discussão O projeto Presidente Peço dispensa Da sua formalidade Esse projeto Aqui é de extremo Importante Ter meu apoio Como o senhor Mesmo citou Eu tenho sempre Conversado com A Cida Que é Assistente social Muito prestativa E eu venho Eu venho de família Que realmente Precisou E realmente É uma luta Danada Para aquele que tem Pouco Ou quase não tem Nada Quando chega Algo Tem meu apoio O projeto Continua em discussão Senhor presidente Dispensa da formalidade É Na verdade É uma regulamentação Do que a prefeitura Tem a obrigação De fazer Não é verdade? Porque O poder público Tudo o que O que está Nesse projeto Ele já faz Do jeito Do outro Tem que fazer Porque não pode Largar ninguém Na rua Não pode largar Então é uma Regulamentação De um projeto De uma lei Que não existia Que não existia Esse projeto Vai de encontro Para que Eles Tenham A maior liberdade De fazer A coisa certa Para não ter Questionamento Não é verdade? Então eu acho Que é um projeto Necessário Que já devia ter Ó Há muito tempo Né? Já devia ter Há muito tempo Esse projeto Então Eu acho Que é um projeto Muito bom E meu voto Também É sim Projeto Continua em discussão Presidente Mesa Constituída Nobres Funcionários Da casa E pessoas Que nos assistem Esse sim É um projeto De grande Nobreza E que Como o senhor Falou É muito Pouco Mesmo 140 mil Não é esse valor? 149 E o grande Nobre Também Camarão Falou Que tinha Que ter Já muito Tempo Essa é uma Maneira De cada um Vereador Agora Pensar De procurar Seus deputados E pedir Emenda E Para Aumentar O valor Desse projeto Esse sim É um projeto Que você está Olhando Para o seu Semelhante Esse sim É um projeto Que você Tem que olhar Com carinho Porque ali É um ser humano Que está Precisando Com certeza Que todo mundo Vai votar sim Para um projeto Desse E aí Eu gostaria Muito De pedir Os vereadores Que procura Os seus deputados E peçam a emenda Para aumentar Esse valor Obrigado Presidência Que agradece E o projeto Continua em discussão Não havendo Mais Quem queira Discutir Coloco Em votação Em primeira Votação Presidente Só Ocorreu um erro Eu acho Que vai Todo mundo Vai É um erro Um erro Um erro Um erro Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. Unanimidade. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao Projeto de Lei nº 7 de 2022. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.860 de 2022. Projeto Lei nº 7 de 2022. Autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. Após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Assina Joacildo Xavier dos Santos, presidente José Néstor Xavier Lemos, vice-presidente e Alexandre Pereira, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, turismo e esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido. Mariano Franco, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Concluído. No dia Tras boch shore. A todos. I. No dia Tras boch 005. Ano. I. Projeto também aprovado por unanimidade em primeiro turno. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, convoco os nobres pares para realização da terceira sessão extraordinária no ano de 2022. Após o encerramento desta sessão, para tratar da seguinte pauta, Projeto de Lei nº 4 de 2022 e Projeto de Lei nº 7 de 2022. Declaro encerrado a presente sessão. Projeto de Lei nº 6 de 2019 Tchau.